Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e eu vim passar para vocês aqui um tutorialzinho rápido de como fazer a sua pixel art no jogo, tá? Eu sei que eu falei que eu não ia mexer com isso e tudo mais, mas eu preciso passar para vocês alguma coisa, tá? Porque afinal de contas o carro-chefe do canal é esse jogo, então, né? Bom, vamos lá, primeiramente o que você precisa? Você precisa definir qual vai ser a imagem que você vai querer pixelar, tá? No caso aqui, a imagem que eu já peguei e eu já fiz foi o robozinho, né? O Sweep. Então o que você pode fazer? Você pode, se você está no Windows 10, aí você pode usar a tecla do Windows Shift S, né? Que você vai poder recortar uma imagem da tela, tá? E aí você passa para o seu programa aí de imagem preferido, no caso eu uso o Photoshop, né? Mas você pode usar qualquer um, eu acho que qualquer um você consegue fazer isso, acho que até no Paint é possível. Só não sei se o Paint vai dividir certinho os pixels, tá? E aí no caso eu copiei um Sweep, tá? Eu coloquei aqui na menor distância possível, paralisei o jogo, né? Na posição dele, por exemplo, nessa aqui e copiei ele, tá? Copiei, fiz um quadradinho em volta dele aqui e aí você faz a cópia, tá? No caso dá um Ctrl C, né? Para copiar. E aí você vai no seu programa preferido lá, no caso eu uso o Photoshop, né? E aí o que você vai fazer? Você vai definir qual vai ser o tamanho dessa pixel art que você vai fazer, tá? Eu meio que percebi que para ficar uma pixel art pelo menos agradável aos olhos, ela tem que ter pelo menos 40x40, tá? Abaixo disso eu acho que não funciona muito legal, a não ser que a imagem seja específica para uma pixel art de baixa resolução, tá? Mas assim, se você for copiar alguma imagem e for transformar ela em pixel art, eu acho que o mínimo que você pode fazer é 40x40, tá? No caso eu copiei o Sweep e aí o que você vai fazer? Tá vendo aqui são 40 pixels no eixo X, né? E 40 pixels no eixo Y, tá? Então tem 40x40 aqui. Você vai lá no seu Photoshop ou no seu programa predileto aí, você vai vir em arquivo, novo arquivo, tá? Você vai criar um novo arquivo aqui, ou o Ctrl N, né? Tá vendo aqui na hora que ele oferece para você qual vai ser a maneira que você vai querer renderizar, qual o tamanho que vai ter essa imagem? Aqui você coloca 40x40, só isso, tá? Não precisa mexer em mais nada, beleza? Você vai dar OK, pronto. Esse aqui vai ser o tamanho da sua imagem, só que eu não copiei a imagem lá, né? Deixa eu pegar aqui o Sweep aqui de novo. É claro que não foi essa imagem dele que eu peguei, né? Ó, mas dá para ter uma ideia, ó. Por exemplo, paralisei aqui, aí vou copiar ele aqui, ó. Eu, por exemplo, uso o Lightshot, né? Para copiar a imagem eu uso o Lightshot, eu não uso o Windows Shift S, eu uso o Lightshot. Aí eu vou voltar lá agora no Photoshop e vou dar um Ctrl V aqui. Vocês viram que a imagem está bem maior do que o tamanho que eu tenho disponível? Você dá aqui um Ctrl T no Photoshop e você coloca essa imagem lá dentro. Olha lá, eu copiei ele, a imagenzinha dele está lá dentro. Dá um Enter aqui no Enter numérico aqui, um Ctrl 0 para colocar a imagem do tamanho da tela e pronto. Tá aí sua pixel art, tá? Já está pixelado já em 40 por 40, tá? E aí é só você transferir isso para o jogo. Tá aí vai dar sua paciência, né? E aí é só você transferir isso para o jogo. Como lá está exatamente 40 por 40, é só você ir transpondo, né? Você pega a imagem de lá, a cor de lá, é claro que a paleta de cor não vai ser igual nem nada, mas aí cabe da sua sensibilidade, né? E aí o resultado vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu soltar a pausa. E o resultado vai ficar mais ou menos assim, tá? Aí o que você pode fazer? Ah, Marcelo, mas e se eu quiser animar? Então, aí eu dou a dica para vocês. Enquanto vocês estiverem transpondo as cores, vocês já vão copiando o verdadeiro com o falso, tá? Eles vão ter sempre a mesma faceta, né? Se for do verdadeiro com o falso, você sempre vai copiando, clicando nessa setinha para baixo aqui, que aí você copia os pixels de cima para os pixels de baixo, tá? E aí a parte onde você quer animar vai ser a parte onde você vai fazer alterações. No caso aqui eu animei a luzinha dele aqui de cima aqui, né? Onde coloca o material para decoração e os olhos dele. E aí você coloca ali um timer, né? O timer aqui no caso eu coloquei 600 segundos, mas eu posso pôr 1 segundo no verdadeiro e vou pôr 1 segundo no falso. E aí essa aqui vai ser a animação que você vai ter, tá? Quanto mais distante fica, melhor fica a resolução, né? Porque é claro que, né, nós estamos falando de 4 bits aí de animação, né? Mas quanto mais distante fica, melhor fica, mais agradável fica os olhos, né? Quanto mais você aproxima, pior vai ficando. Tá? Então, só para repassar, copia a imagem que você quer pixelar, abre um novo arquivo no Photoshop, tá? Coloca o tamanho que você vai querer essa imagem, por exemplo, aqui está 151x134. Aí que nem eu coloquei 40x40, mas você pode fazer do tamanho que você quiser, 50x50, 60x60, 100x100, aí vai dar sua paciência, tá? E aí depois você transpõe essas cores aqui para lá para o One. Mas é claro que aí você vai ter que ter um pouco de sensibilidade também para saber que a paleta de cores é diferente, que não dá para ficar exatamente igual, né? Mas o resultado é bem satisfatório. Bom, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê num próximo tutorial. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.